beleza galera aqui é Darlay da V8 Mecânica, você está assistindo nosso canal Plantão da Oficina vamos fazer aquele vídeo aí rapidinho respondendo aos inscritos, aproveita essa oportunidade aí já se inscreve no nosso canal deixe sua pergunta que eu venho aqui responder aí, Mecânica é conosco mesmo eu fiz um vídeo um tempo atrás que a embreagem a cabo, a embreagem a cabo melhor que a, melhor e mais leve que a hidráulica cara, esse vídeo é bom, está assistida nele aí, mostrando como faz a lubrificação do cabo da embreagem para ela ficar tão macia que você vai achar, você vai ficar até incomodado um inscrito do canal assistiu esse vídeo e me falou o seguinte mano, me tiram a dúvida, o cabeçote já está na última retífica, o que pode acontecer? Edmond Montana 2008, 2009 se o cabeçote está na última retífica, normalmente o carro funciona normal, não tem problema nenhum desde que a retífica seja bem feita só que a retífica tem que ser feita tanto no cabeçote e tem que ser avaliado também no bloco do motor se o bloco do motor estiver com a medida ruim ou se ele estiver empenado é planar só o cabeçote e não vai adiantar o carro vai vir a dar defeito em pouco tempo de novo beleza? mas se for só a retífica do cabeçote estiver na última não tem problema nenhum, o carro não vai dar defeito nenhum vai funcionar quase igual ao original de fábrica pouquíssimas coisas vão mudar nele que seja perceptível para você que está dirigindo o carro não vai acontecer nada, você pode ficar tranquilo, não tem problema nenhum mas a retífica tem que ser bem feita, tem que trocar os parafusos tem que trocar o óleo do carro tem que trocar fluido de arrefecimento tem que dar uma pressão no sistema de arrefecimento para ver se ele vai vazar alguma água depois o passo a passo é bem longo aí bacana? um grande abraço, obrigado por deixar sua pergunta e não se esqueça de se inscrever no nosso canal até mais